Olá, boa noite. Vamos começar agora o nosso Hangout sobre Internet Segura. A gente já está aqui com a Joana Varon, diretora do Code Rights, e o Rodrigo Negem, diretor de educação da Cepernet. Eu vou pedir para eles se apresentarem brevemente, primeiro contarem o que é cada instituição, o que cada instituição trabalha sobre esse tema, em relação a esse tema da Internet Segura. Aí a gente começa as perguntas. Vou começar por você, Jo. Tá bom. O Code Rights é uma organização brasileira liderada por mulheres. A gente tem a missão de ampliar as garantias dos direitos humanos no mundo digital com a estratégia de promover uma integração do entendimento e uso das tecnologias com o processo de construção de políticas públicas para essa área e também ampliar o conhecimento de como as tecnologias funcionam, como isso afeta os direitos humanos no mundo digital, offline e online. E o Rodrigo? Legal. Bom, boa noite. Eu sou o Rodrigo, sou psicólogo e na Cepernet eu sou responsável pela área de educação. A Cepernet também é uma ONG brasileira que fica em Salvador, no Nordeste, e que há 10 anos trabalha na defesa e promoção dos direitos humanos na internet. Hoje, basicamente, a gente tem três grandes áreas de atuação oferecendo alguns serviços de interesse público totalmente gratuitos para contribuir na construção de uma internet cada vez mais positiva, uma internet que cada vez mais tenha também como base os direitos humanos nas relações que a gente estabelece. Então, basicamente, a Cepernet hoje tem um canal de denúncia, que recebe denúncias de suspeitas de páginas web com indícios de crimes contra os direitos humanos, pode ser racismo, homofobia, intolerância religiosa, mas também violência contra crianças e adolescentes. Um segundo serviço é o Help Line, um canal de ajuda que oferece orientação gratuita online, seja para crianças e adolescentes, mas também educadores e pais. E, por fim, também a gente tem uma terceira área de atuação que envolve uma série de ações educativas, tanto com a Secretaria de Educação como com outras ONGs, incluindo a coordenação no Brasil desse dia, que é o Dia Mundial da Internet Segura, que a gente vai debater aqui hoje. E, Rodrigo, o que é, então, o dia da internet segura? Desde quando existe esse dia? E se você puder contar, assim, se tem mudado os temas chaves a cada ano, como que os grupos de cada país, como se chega ao tema do ano, do Dia Mundial, como se chega ao dia específico, por que é sempre em fevereiro? Vamos lá. E, realmente, isso é bom esclarecer, porque sempre, aqui para nós no Brasil, o Dia Mundial da Internet Segura costuma cair numa péssima data para as comemorações no Brasil. Então, basicamente, o dia surgiu numa iniciativa da União Europeia, que, basicamente, tem na União Europeia uma diretriz, um conjunto de políticas públicas que valem para a região da União Europeia, e essa política pública exige que cada país membro, inclusive até para se tornar membro, um dos milhares de quesitos que os países têm que preencher para ser membro, se adequar às diretrizes da União Europeia, inclui aí a existência de organizações que tenham esses serviços de recebimento de denúncias de crimes contra os direitos humanos na internet, mas também ações educativas em âmbito nacional, para a promoção do uso responsável e seguro da internet com foco nas crianças e adolescentes. Então, na Europa, sendo isso um dever de cada Estado membro, existe uma política pública já consolidada há muitos anos. Então, dentro desse contexto, existe uma rede chamada Rede InSafe, que agrupa as instituições de cada país membro que trabalham na educação para o uso seguro e responsável da internet lá na Europa. Então, eles criaram em 2004 esse dia como uma forma de reunir e compartilhar experiências naquele primeiro momento na Europa de organizações que atuavam nessa área. Só que de 2004 para cá, isso foi tomando proporções globais. A Rede InSafe, ela tem sempre uma abertura para compartilhar materiais e conteúdos. E desde 2009, o Brasil foi convidado, a gente recebeu aqui pela SaferNet o convite de compor esse evento, que já hoje envolve mais de 100 países do mundo. Então, o Brasil comemora desde 2009, junto agora com mais de 100 países, e basicamente é um dia de celebrar, é um dia de compartilhar recursos, é um dia de mobilizar as instituições e falar desse tema que é o uso da internet, não só por crianças e adolescentes, mas pensar um uso saudável positivo da rede. O tema é sempre variado em relação a essa grande temática, uso seguro, e o tema vem evoluindo também. Apesar de a data ser sempre a segunda terça-feira de fevereiro, não sei explicar exatamente o porquê, é só acho que um critério de ter uma data fixa na terça-feira, mas o tema vai evoluindo conforme as discussões das políticas públicas na Europa, mas atualmente também os temas vão variando conforme as discussões do Fórum Global de Governança da Internet, por exemplo, e outros fóruns globais que estão debatendo aí a questão dos direitos humanos, em especial de crianças e adolescentes na internet. Tá. Eu queria perguntar agora para a Joana, eu já vou voltar na questão da gente falar das das ações de educação que a Saifernet vem fazendo ao longo desses anos todos, eu queria perguntar... Opa! Joana? Tô te ouvindo. Opa, é que o meu deu uma travada aqui. Jo, conta um pouco para a gente, do ponto de vista dos direitos humanos e internet, do ponto de vista do direito à privacidade, o que isso significa exatamente, por que isso é importante? Para a gente pensar numa internet segura, ou numa internet que se mantenha com a sua ideia de concepção original, que era a comunicação, a gente tem que pensar em outras áreas. duas áreas. Alô? Alô? Tá bom? Tá bom? Tá bem? Deu um eco. Então, em duas áreas, área técnica e área de educação humanos. Assim a gente consegue proteger uma rede que seja aberta, interoperável, por um lado, para garantir as comunicações e por outro, pensar os direitos humanos no que tange essas comunicações. Então, você destacou o direito à privacidade e ele tem estado em voga cada vez mais nas discussões de políticas da internet, desde o Snowden, desde as revelações de 2003 já, e muito que se debate no que diz respeito à governança, como balancear justamente a segurança com a privacidade. Esses são dois valores que a gente tem que pensar e que não são necessariamente contraditórios, né? Eles podem se balancear muito bem como são balanceados os direitos humanos, como liberdade de expressão, privacidade. Sempre quando a gente fala de direitos, eles têm que se equilibrar para que um não prejudique o outro. E aí, no tema da segurança, justamente, do tema da segurança e da privacidade, o desafio que a gente tem hoje para a governança da internet, para as políticas de internet, é justamente achar aonde está esse balanço, aonde a gente consegue, como a gente consegue garantir a segurança, que por vezes a gente, garantindo segurança, usando, por exemplo, criptografia, a gente garante a privacidade, por vezes, a lógica é o contrário. Então, eu acho que nesse debate de internet segura, o tema da privacidade tem que correr junto, para que a gente não comece, por um lado, a quebrar a rede, a parte técnica da rede, e por outro, violar direitos humanos fundamentais. Esse é o desafio de quem está atuando nessa frente agora. Continua. Eu acho, eu queria aproveitar, Joana, o que você traz, que realmente é um desafio muito claro e tem a ver com a outra questão que a Priscila colocou, em relação à evolução do tema, né? Essa questão do balanceamento entre liberdades e segurança, esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje na Cpernet, como organização que amara com as diversas bancas, justamente tentar contribuir nesse equilíbrio, porque a gente sabe que, muitas vezes, em nome especialmente das crianças e dos adolescentes, vários tipos de abusos e até, pode dizer, barbaridades que acabam acontecendo, que, em nome dessa proposta segurança de crianças e adolescentes, abrem espaço para a implementação de políticas e de ações e até mesmo de uma cultura educacional extremamente perigosa, pelo ponto de vista da manutenção das liberdades que criaram a própria ideia da internet, que fundamentam a abertura da internet e toda a neutralidade técnica, inclusive da rede da internet hoje, que aparecem em chefe, muitas vezes, em nome da proteção de crianças e adolescentes. Então, para nós da Cpernet, a gente sempre tem trabalhado já com bastante esforço para tentar desfazer um pouco desse pânico moral, que é muito comum quando a gente pensa em segurança de crianças na internet. E esse é um grande desafio, é muito legal a gente ter essas discussões com educadores, que tem alguns aqui conosco, toda a equipe do Educa Digital e a Secretaria de Educação e colégios que a gente tem publicado ao longo dos anos, para tentar superar esse pânico moral e, efetivamente, pensar na cidadania ampla na internet. A internet é perigosa? A gente sempre me interessa. Viver é perigoso. Viver é perigoso e não por isso deixa de ser fantástico. O desafio é educar para que também as crianças e os adolescentes tenham capacidade crítica, tenham maturidade, tenham até mesmo as noções básicas de funcionamento da própria rede, que aprendam a codificar, a programar, ou minimamente aprendam a entender como funciona, por exemplo, um algoritmo, para entender também que nessa dimensão pública que a internet oferece para a sociedade, também nesses ambientes digitais, é preciso ter respeito às leis, é preciso ter respeito às pessoas, é preciso ter respeito aos direitos humanos. Então, o ponto de partida, para nós, inclusive, a gente sugere nas nossas ações, para ajudar a desmistificar esse pânico moral, é partir do princípio básico de que a internet é um reflexo da sociedade. que a gente tem, com algumas qualidades técnicas que estavam na origem, mas que justamente hoje nos parecem ameaçadas, inclusive, com tamanha força das políticas de vigilância, das políticas de segurança, que falam em nome de segurança, mas na verdade tiram as liberdades das pessoas, e na nossa opinião é cada vez mais urgente uma educação para o cidadão comum, para o usuário, desde que não tinha, já ir entendendo como funciona a própria rede, dentro dessa perspectiva de balanceamento entre direitos, para que a gente possa continuar desfrutando da rede. Porque eu não sei sua opinião agora, mas na nossa, uma série de liberdades estão sendo ameaçadas, você falou da privacidade, a coisa mais evidente agora, e me parece fundamental também a molecada, desde cedo, entender como funcionam os testes de registro dos rastros digitais, como funcionam as políticas de vigilância, e nesse sentido, eu não sei se você concorda, mas eu acho muito perigoso o atual momento, a gente fala de uma suposta geração digital, como se a molecada fosse super habilidosa em internet, como se só porque nasceu depois dos anos 2000, já tem todas as qualidades do digital quase que naturalmente, mas o que a gente tem visto na prática é um uso cada vez mais restrito, limitado na internet, a aplicativos móveis muito precisos, de corporações muito específicas, e que todo o universo de possibilidade que a internet, com I maiúsculo, aquela internet que foi idealizada e continua crescendo, me parece que não está chegando com a sua concretude em termos de oportunidades para muitas crianças e adolescentes que muitas vezes confundem internet com um aplicativo ou uma rede social, e a gente chama eles de nativos digitais, mas nem sequer conhecem a cidadania digital, e tampouco o funcionamento do digital, e acabam caindo nessa armadilha dos jardins murados que tiram deles não só a sua privacidade, mas também o universo de possibilidades que a internet oferece. Eu não sei se você concorda, mas me parece que a educação para a cidadania digital é uma das maiores urgências que a gente tem para realmente ensinar a garotada a poder desfrutar e continuar construindo essa internet aberta, livre e interoperável que tanto for possível que a gente ainda desfruta. Deixa eu voltar para a Joana. Eu concordo, eu acho que essa aproximação da discussão pelo gás da educação é fundamental, né? Tem companheiros que dizem que terrorismo, abuso infantil, fazem com que a segurança tenha esses cavalheiros do apocalipse que podem quebrar a internet, censurar ou limitar direitos de comunicar, de liberdade de expressão, porque às vezes pelo nome da segurança se pensam políticas públicas, de cibersegurança, que chamam de cibersegurança, que prejudicam o funcionamento da rede, prejudicam a comunicação, a liberdade de expressão. Acho que essa aproximação pelo lado, então, é fundamental, tanto para as pessoas saberem que nas interações online você também está se expondo, né? Você expõe sua privacidade também. E o único jeito de remediar isso, tem jeitos técnicos para remediar isso, mas o primeiro passo é ter consciência do que você faz, que serviços você usa, o que você compartilha e com quem. A gente não vai conseguir falar de privacidade no mundo digital se não partir desse primeiro degrau, que é o da educação mesmo. Ainda mais no modelo de negócios da internet que a gente tem hoje, em que os serviços, como o Rodrigo apontou, estão se centralizando cada vez mais a ponto de que pessoas ou mais jovens possam até pensar que um aplicativo ou outro seja a internet, enquanto a internet é algo muito mais amplo. E esses aplicativos são gratuitos, teoricamente, porque estão usando os nossos dados, entre outras coisas, né? Então, essa aproximação do tema da segurança pelo lado da educação é mesmo fundamental. E, Jô, deixa eu te perguntar uma coisa para você explicar melhor, assim, essa questão do direito à privacidade, para a gente entender melhor. Porque, de uma certa forma, a gente está sempre vigiado na internet, né? Por onde a gente entra, nos nossos browsers, nos sites que a gente usa. E o quanto que isso é importante da gente ter consciência, pensando nos educadores, nos jovens, crianças. Por que isso é importante? Porque eu já ouvi pessoas dizerem, ah, mas isso é para proteger contra o terrorismo. E se é para proteger contra o terrorismo, tudo bem. Como que a gente explica que a coisa não é bem assim? Não, como eu disse, os nossos dados pessoais têm um valor, um valor de mercado. E não só. Tem um valor de controle sobre o outro, né? Eles são usados para práticas de construção de perfis de quem você é. E esse tipo de conhecimento pode ser usado contra você. Seja você um ativista, ou seja você um cidadão comum, ou seja você um consumidor, que todos somos, né? Então, é importante saber o que você fala, com quem, aonde, o que você compartilha, com quem, aonde. O direito à privacidade é ligado ao direito de autodeterminação. Autodeterminar o que você quer compartilhar, por que, aonde, com quem, quando e a que horas. Então, essa conversa é fato, à medida que todas as nossas relações e comunicações começam a passar no meio digital, elas começam a ter traços, a gente tem uma sombra digital que se expande cada vez mais, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter privacidade. A privacidade é esse direito de se autodeterminar. Você pode escolher o que você quer compartilhar com quem. E aí ter consciência disso, ter consciência de como cada tecnologia ou ferramenta funciona, ou a internet funciona, mesmo que de forma genérica, já é um passo para você assegurar esse direito, que é fundamental e que, se você não assegurar, você pode ter outros direitos prejudicados, como é o caso do direito da liberdade de expressão, como é o caso do direito de escolha como consumidor e por aí vai. Rodrigo, está me ouvindo? Você travou o seu microfone ou fui eu que travei? Estou ouvindo. Agora sim. Rodrigo, e nesse sentido, conta para a gente um pouco das ações de educação que vocês fazem, porque como você estava falando, tem todo um potencial que a internet oferece, novas formas de expressão que a gente pode ter, que a gente pode usar na educação, e como que vocês trabalham nessa formação, seja de educadores, seja de jovens, para que não fique uma coisa alarmante também, para que as pessoas não tenham medo de usar, mas que usem. O que significa? Fazer um uso com responsabilidade e, em vez de simplesmente ter medo e não publicar. Eu acompanho muitas escolas e eu vejo muitas escolas com receio de publicar ou de compartilhar produções interessantes que os alunos estão fazendo. e sempre há uma dúvida muito forte esse ponto aí. O quanto que a gente, o quanto que é possível compartilhar, o quanto que há um perigo. Eu vejo até muita escola buscando apoio, apoio jurídico em relação a esse tipo de postagem na internet. Eu acho que normalmente sempre vem com uma conotação que gera um receio forte e as escolas acabam não fazendo. Sim. Esse é um grande desafio, né? E eu acho que a parte do desafio é um pouco o que a Joana estava falando e é nessa linha que a gente tenta trabalhar os materiais educativos, seja com educadores, com pais, mas também com as próprias crianças e adolescentes com os quais a gente trabalha. É esse princípio da autodeterminação. É esse princípio não só da autodeterminação, mas mais do que isso. Essa noção básica de uma educação que permita com que as crianças, desde cedo, tenham capacidade crítica e maturidade para fazer as suas escolhas. Para saber fazer as suas escolhas de uma forma autônoma, mas ao mesmo tempo de uma forma que seja minimamente apropriada de acordo com o convívio social que ela tem. Ou seja, você ter a capacidade de avaliar o cenário onde você vive e escolher as suas próximas decisões dentro ou fora da internet com respeito aos direitos das pessoas. Então, isso é um princípio básico da educação que vale muito antes da internet. Essa é a educação para a autonomia. Essa é a educação para a capacidade crítica de viver no mundo. E como eu estava dizendo, não é a internet que é perigoso. Se alguém fosse paralisar por conta dos perigos que existem na internet, essa pessoa não pode nascer no mundo, porque mesmo no mundo, qualquer que seja a cidade mais segura, viver é perigoso. A gente tem que saber lidar com as situações que podem, de alguma forma, causar algum tipo de prejuízo para a nossa vida. Então, a gente tenta, primeiro, desmistificar com os pais e educadores essa ideia de que a internet é um lugar muito perigoso. A internet não é perigosa. A internet é um espaço de vida e um espaço de oportunidade. Vai ser mais ou menos saudável dependendo da sua forma de se apropriar desse espaço. E é aí que entra a importância de, em casa ou na escola, ensinar a garotada, desde muito cedo, a também ter condições de ter autonomia na internet. Porque você deixar uma criança totalmente desinformada, uma criança que não tem o mínimo de cuidado com as coisas que faz, que não entende a dinâmica do funcionamento da internet, totalmente aderiva, navegando na rede, se tem nenhum tipo de acompanhamento, essa criança, sim, ela vai estar exposta, vai estar vulnerável, da mesma forma como estaria se tivesse uma praça pública numa grande cidade exposta sozinha. Então, a questão não é a internet que oferece o perigo para a criança ou para a escola, mas sim, qual o contexto e quais são as condições e habilidades que essa criança tem para estar naquele ambiente digital assim como fosse para estar em um ambiente fora da internet. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, de fato, tentar desmistificar algumas questões básicas da própria internet. Então, como a Joana estava falando, né? É muito complexa a própria dinâmica da arquitetura das redes que compõem a internet. Lá na SeiferNet, a gente tem uma série de materiais educativos para tentar desmistificar isso e ir dando informações com o mínimo de clareza para que o internauta se sinta cada vez mais em melhores condições de fazer as suas escolhas. Escolhas que não prejudiquem nem a si e tampouco aos outros. E o mesmo vale para uma instituição como uma escola, né? Se ela simplesmente bloqueia a internet, e a gente sabe que muitas fazem isso, ela vai estar simplesmente eliminando a possibilidade de a escola ser uma mediadora importante para criar essa capacidade crítica e para dar mais autonomia para os seus alunos nessa formação que é esse momento de passagem pela escola, né? A gente acredita na SeiferNet, na educação, e vai muito além da educação para provar no vestibular, para provar no Enem, ou só uma educação para formar para o mercado. A gente está dizendo aqui que é possível fazer também uma educação do ponto de vista da cidadania digital pensando a educação como uma educação para um projeto de vida, uma educação que parte do princípio da autonomia que todo indivíduo tem direito de ter e de viver em sociedade com as suas liberdades. Então, a gente tenta desmembrar isso em materiais pedagógicos, em vídeos, em fichas, em exercícios, animações, que quem está acompanhando a gente pode ver lá no próprio site do Dia da Internet Segura ou nos sites da SeiferNet. A exemplo de um guia que chama A Internet que Queremos, que é feito para adolescentes discutirem rastros digitais, privacidade, liberdade de expressão, anonimato, saber a importância do anonimato, diferenciar ele de outras situações e assim por diante. Então, eu acho que é um trabalho bem grande, a gente faz só uma pequena parte do trabalho, mas a ideia é, de uma vez por todas, superar o pânico moral e investir pesado nessa educação para a cidadania digital, que não faz nem mais sentido online ou offline. É educar para a vida, é educar para boas escolhas na vida, é educar para a manutenção de uma sociedade livre e aberta, seja para qual for a relação social, usando celular, tablet, internet, jogo, 3D, não interessa. O interesse é que sejam escolhas que partam da autonomia, mas cheguem num contexto de respeito à diversidade e ao coletivo. Muito bom. E, Jô, quando você se apresentou, apresentou a organização, você comentou que é uma organização criada e mantida por mulheres. Eu queria que você comentasse se isso tem um objetivo específico, se há uma vulnerabilidade maior das mulheres online nessa questão de segurança. Acredito que sim, no Coding Rights a gente tem um projeto específico que chama Oficina de Vigilância, onde a gente trabalha em duas frentes. A frentinha de fazer oficinas, ensinar como proteger a privacidade online, que vai desde não faça senhas com sua data de aniversário, ensinar como fazer senhas seguras, ensinar a olhar as configurações dos aplicativos e dos programas que você usa, navegação segura, navegação anônima, uso de VPN e técnicas assim. Isso é uma parte da Oficina de Vigilância. A gente também atua na parte de políticas públicas. Mas nesse tema de treinamentos, a gente também tem pensado que existem na sociedade algumas pessoas que podem ser mais vulneráveis na internet. É o caso das crianças, porque elas ainda precisam, todos precisam saber o que estão fazendo e como as coisas funcionam. Mas a questão de gênero também aparece. Então, inclusive, a gente fez um guia online, também tentando deixar o tema mais suave e mais relacionado com as práticas do dia a dia. A gente fez um guia sobre como compartilhar nudes de forma segura. De forma que você... A gente, quando fala de privacidade e segurança, fala de modelos de ameaça. Nesse tipo de compartilhamento, você acha que o ponto mais sensível e que pode representar um perigo, é justamente a pessoa com quem você está conversando. Então, no guia, a gente explica como fazer para compartilhar mensagens de maneira que elas se dissolvam depois, como usar aplicativos que usam criptografia e tudo mais. E no guia dos nudes, a gente considerou que sim, nesse tema, as mulheres geralmente que são vítimas de práticas como pornografia da vingança, discursos do ódio. Então, existem, sim, alguns setores da sociedade ou tem diferença de gênero e essas diferenças, essas que às vezes deixam partes da população mais sensível, mais vulnerável, são consideradas nesse guia. No caso das mulheres, a gente pode expandir para LGBT, pode expandir para a questão de discriminação de raça, né? Aí entrando em toda a discussão do discurso, todo o debate do discurso do ódio, né? Sempre tem, como o Rodrigo falou, a internet é um reflexo da sociedade, é uma extensão, né? Esse tipo de discriminação se expande para o ambiente online também. E esse material, Joana, está disponível em qual site? Está no site do Coding Rights e a gente vai twittar também na hashtag aqui da conversa. E sobre essa questão de violações e denúncias, Rodrigo, como que tem sido? Você podia falar para a gente, assim, dos números? O que vocês têm observado? Se tem crescido, se tem diminuído, se o Brasil se destaca nisso no mau sentido ou não? Não sei se existe um diagnóstico em relação a denúncias entre países. Tem sim, Priscila. A Cefanet, com o nosso canal de denúncia, a gente faz parte de uma rede internacional que agrega a outros canais de denúncia. E isso tem uma variação muito grande por tipo de violação, Priscila. A gente tem, hoje, as principais violações que chegam para nós em relação às denúncias dos usuários é em relação, primeiro, hoje, aos clientes de ódio. A páginas web, e lembrando que o nosso canal só recebe denúncia de páginas web, e não trabalha exatamente com outros componentes como a tipo web ou outras ferramentas que não têm uma URL na web. Mas o principal volume, hoje, é de violência, crimes de ódio e violência contra as mulheres, seguido, depois, em terceiro lugar, pela violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas o cenário indica que, apesar de haver muitas denúncias ainda de abuso sexual contra crianças, imagens que se foram na rede, o Brasil não parece ser um produtor desse tipo de conteúdo. É consumidor desse tipo de conteúdo criminoso que vem de outros lugares, de outros países, e, às vezes, até dentro de uma indústria pornográfica que está numa linha tênue ali, aproveitando de uma faixa etária que, em alguns países, não é um crime ter relação sexual, e que usam personagens, inclusive, até, muito jovens, para fazer produção, e que as pessoas denunciam, às vezes, que fosse violência. Mas, para dizer que o Brasil não é um produtor de pornografia infantil, e a gente sempre disse isso, mas agora, finalmente, a gente vê que, até mesmo na imprensa está mais claro e mais fraco esse discurso de que o Brasil é o maior problema é a pornografia infantil na internet, entre aspas, até o uso equivocado da palavra pedofilia na internet, que não é correto nem a expressão, não é mais o foco da imprensa. Isso é muito bom que a gente possa ampliar a pauta e passar para uma discussão mais além do pânico moral. Agora, a questão dos crimes de ódio, mais uma vez, reflete a sociedade que a gente tem. Infelizmente, a gente tem uma sociedade brasileira extremamente machista, extremamente homopóbica, extremamente preconceituosa, tanto com relação às raças, quanto com relação à econômica também. Isso ficou muito nítido, de 2014 para cá, o volume de denúncias de conteúdo que a gente vê de ódio na internet reflete esse cenário de uma sociedade que é também preconceituosa, racista e misógena. A Joana comentou a questão dos nudes e é muito legal ter essas ferramentas de criptografia, ferramentas de você poder controlar as suas próprias produções, até porque cada um tem a liberdade sexual para fazer com o seu corpo, com seus parceiros e autodeterminar a sua experiência sexual usando, inclusive, a internet. Isso não tem problema nenhum e cada um sabe os prazeres e os riscos da sua própria sexualidade. E é importante as pessoas saberem manejar isso também na internet. O problema não é fazer um nude, o problema não é filmar as suas relações sexuais. O problema é quando alguém piora essa relação de confiança e compartilha esse tipo de conteúdo. E eu estou falando isso porque a gente tem recebido no nosso canal de ajuda um volume muito grande, é o principal volume hoje de pedidos de ajuda que a gente recebe, são em relação a meninas, inclusive menores de 18 anos e mulheres também adultas, que sofrem essa violência do montamento dos nudes e da pornografia de vingança. Então, hoje, crimes de ódio, violência contra a mulher a partir dos nudes e não só, mas principalmente, são os principais problemas que a gente enfrenta. E, na nossa opinião, mais uma vez reforço o que a gente acabou de dizer e a importância de convidar os educadores que estão acompanhando essa discussão do quão urgente é educar para uma cultura de respeito, uma cultura de educação para liberdades. Porque a molecada, naturalmente, dependendo da fase, reproduz uma série de preconceitos estereóticos que aprende em casa e que aprende na propaganda e que, às vezes, também, ou aprende até na própria escola ou, pelo menos, às vezes, a escola não oferece um espaço de revisão dessas abordagens preconceituosas. E a escola precisa ocupar, sim, esse lugar de desnaturalizar essas violências e deixar claro que isso não é brincadeira, isso não é piada, e isso não é culpa da mulher que se expor. Desfazer esses estereótipos, esses preconceitos, dentro e fora da internet, é uma urgência. E, de novo, é a educação para direitos humanos, que a escola tem, sim, um papel a zelar. Eu gosto sempre de reforçar o seguinte. A gente acredita que a tecnologia é uma aliada, inclusive, para essa educação, para essa mobilização, para a luta por direitos, pela luta pelo reconhecimento das diversidades. E, de novo, a internet mais como aliada do que como vilã nessa história. Porque é a partir da internet que a gente faz nosso trabalho, a partir da internet que a Joana faz o trabalho do Code White com vários países do mundo, que a gente sabe que tem uma interlocução muito bacana. E é por força da própria tecnologia que a gente também pode mobilizar os novos usuários, crianças, adolescentes, desde cedo, para também irem entendendo essa perspectiva de direitos na própria rede. Rodrigo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e para a Joana, pegando esse gancho da fala do Rodrigo, eu também acho super importante que a escola seja um espaço de fomento para essa educação digital, para a cidadania digital. Mas, eu tenho notado com os educadores, quando a gente vai conversar com eles nas escolas em relação a esse tema, o pessoal também não sabe do que a gente está falando. Então, por exemplo, a gente tem um site de apoio da Sefernet com vários materiais. A própria OAB já produziu alguns materiais e outras fontes de referência também estão produzindo cartilhas e tudo mais. Mas esse educador que está entrando em contato com tudo isso, onde que ele pode buscar uma ajuda para, por exemplo, ele montar um projeto dentro da escola que envolva tanto o corpo docente quanto os alunos, para que realmente haja participação de todo mundo para debater esse tema? Como você disse, esses espaços são raros para discutir esse tema. A Sefernet dá algum suporte, algum apoio com alguma palestra, formação? Ou a Joana conhece alguma coisa nesse sentido? Olha, a gente tem sim, Débora, feito uma série de espaços de formação, claro, com todos os limites que a gente tem, mas a Sefernet tem feito, desde 2008, formações de educadores na Secretaria de Educação dos estados e municípios, contando também com a equipe da Undime, que é convidada a participar. O ano passado e esse ano, por exemplo, a gente está fazendo isso junto com o Ministério Público Federal para, justamente, dar uma formação inicial a um treinamento de 8 horas para desmistificar esse cenário e oferecer uma série de recursos pedagógicos para, justamente, as escolas se sentirem mais à vontade e a Secretaria de Educação também a iniciarem os programas de acordo com as suas culturas locais. Então, a gente tem esse suporte no treinamento, a gente tem um conjunto de materiais educativos paradidáticos tentando conectar essa discussão toda com coisas muito práticas que o educador sabe o que significa. Os parâmetros curriculares nacionais que têm abertura para esse tema, os temas transversais, especificamente, do MEC, que tem lá já tratando a questão da cidadania, da diversidade. A gente usa como referência o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos que também trata da questão da mídia e tentando mostrar para os educadores e gestores também o quanto é possível ir desmistificando mesmo passos concretos que podem ser dados, seja numa sala de aula, seja num projeto interdisciplinar na escola, seja num programa que envolva a Secretaria como um todo. Então, é sim possível, a gente acredita, com pouco esforço até do ponto de vista de que já tem muito material pronto. A Flora também vai falar dos materiais que ela tem. A cartilha do Nude eu conheço, é muito bacana, é muito legal mesmo para trabalhar com os adolescentes e jovens. E, para terminar, eu reposto que a gente tem na nossa internet o canal Help Line, que é um canal de ajuda online para dar um suporte não só para os alunos, mas também para os próprios educadores. Seja, estou montando um projeto pedagógico aqui na minha escola e queria bater um papo com alguém da SaferNet para ter mais dicas, ter alguma sugestão, pode contar conosco lá no canaldeajuda.org.br. Da mesma forma como esse canal é um canal de contato, caso tente um problema lá na escola, vazou o Nude, está tendo uma agressão do tipo de cyberbullying ou está tendo algum tipo de ameaça que a escola precisa de um apoio, o nosso apoio é justamente no sentido de evitar o que a Priscila comentou, é evitar que esse tema seja abordado a partir de um problema jurídico ou policial. A gente quer que, primeiro de tudo, esse seja um problema, na verdade, nem seja um problema, seja uma questão educacional do ponto de vista positivo. Como eu educo para a autonomia, para a autodeterminação, para as liberdades e para o respeito também na internet? Essa é uma questão positiva, não é um problema. E a gente quer tirar o foco do e-segurança na internet como se fosse um problema, como se a gente tivesse que reagir a um problema, reagir a um perigo. Não, muito antes do que reagir a um perigo, e até muito melhor do que isso, é a escola, as instituições, mesmo as famílias, não ensinarem a se proteger do perigo, mas ensinar a capacidade de ter autonomia e de desfrutar com saúde e com responsabilidade dos espaços digitais. Eu não sei se estou sendo claro, mas me parece que quando a gente muda essa perspectiva do perigo para autonomia, para liberdade, para direitos, fica até mais fácil de educar isso, porque você não precisa entender todos os perigos da internet para poder ensinar esses cuidados. Da mesma forma como um pai e uma mãe não sabem todos os perigos do mundo para ensinar os seus filhos, para ter alguma questão básica, e a partir desses princípios a gente educa as crianças. Eu acredito que esse é um caminho talvez mais factível para as instituições de ensino tratarem da cidadania digital. Não sei se eu fui claro, Débora, na resposta. Sim, sim. Excelente, muito legal. E muitos desses casos que a gente vem acompanhando também podem chegar na escola nessa perspectiva educativa que você está falando. como que a gente evita uma coisa dessas, o que está errado nesses casos, e trazer para debate. É o que a gente deseja mesmo que aconteça mais nas escolas. Eu vou passar aqui para a Ana Maria. A Ana Maria tem uma pergunta para o Rodrigo. Ana Maria, liberando aqui o microfone. Ana? Está fechado o microfone dela. Agora sim. Está me ouvindo? Agora sim. Rodrigo, gostaria que você falasse mais da campanha da internet segura deste ano, e qual a diferença da campanha deste ano para o ano passado? Ótimo. Ana Maria, também. Ana Maria, estou aqui. Eu adoro, né? E faz um trabalho muito bacana, inclusive, aí nessa área. É muito bom falar com o microfone do ano. Bom, a diferença do que eu estava falando para esse ano do tema global do direito de internet segura, honestamente, não é tão grande quanto já teve em outros anos. Mas o tema deste ano, assim como do ano passado, tenta chamar atenção para essa questão de somar esportes das diferentes partes da sociedade nesse mesmo objetivo comum de tornar a internet um lugar cada vez melhor. A gente sempre tem um desafio de tradução, né? Essas questões que vêm do inglês, a gente tem sempre um desafio de traduzir para ficar uma tradução razoável e curta também, para não aumentar tanto o tema do ano. Então, a gente fez uma opção estratégica esse ano de traduzir o Pedra por mais positiva, para evitar o foco na questão de uma internet melhor do ponto de vista exclusivamente de conexão, que a gente sabe que é um problema grave no Brasil. A qualidade da nossa banda larga é realmente uma vergonha pelo preço que a gente paga. Então, para não entrar nesse tema, que é super importante, mas não é o foco do dia da internet segura, o tema foi concentrado na questão de faça a sua parte para uma internet melhor. E isso tem a ver, Ana, com uma construção que desde o ano passado vem ganhando força para incluir essa perspectiva multissetorial na construção da internet. A Joana, a gente pode até falar bem também disso em seguida, da importância das discussões como o Fórum de Governança da Internet das Nações Unidas, do próprio Net Mundial que o Brasil hospedou e eu sei que a Joana participou bastante dos processos também, assim como tantas outras iniciativas globais de mostrar que a internet não é de um país, a internet não é de um governo, a internet não é de uma ou outra empresa, a internet é fruto da soma de diferentes esforços, de diferentes setores da sociedade. Se a gente quiser pensar numa internet mais positiva, numa internet não só mais segura, mas uma internet com mais direitos, com mais qualidade para as pessoas, com relações sociais mais justas e equilibradas, isso só pode ser feito também somando os esforços dos mais variados setores. Então, o tema global é esse convite para somar os esforços entre os vários setores, o objetivo comum de produzir não só uma internet mais segura, desde a importância da mudança, o próprio segura continua no tema global, no próprio nome, mas a segurança, como a Joana disse e eu reforcei também aqui no começo da nossa conversa, mais do que só a segurança contra um problema, o objetivo é produzir uma internet mais positiva, melhor, com mais direitos, com mais respeito, com mais qualidade também técnica, mas acima de tudo com relações mais positivas. Então, nesse sentido que o tema foi pautado. No Brasil, a gente teve a questão do carnaval no dia, era terça-feira de carnaval, a gente optou por brincar com a questão da folia, até para dar esse enfoque da positividade mesmo, de brincar com a ideia de que a folia é muito bacana e na internet, inclusive, é muito bom brincar, é muito bom bagunçar, é muito bom até zoar de alguma forma, mas sem perder as noções básicas de respeito. Então, em relação ao ano passado, tinha também um enfoque, mas não era tão preciso. E eu só termino dizendo que a gente tem apostado muito, assim como outras organizações que estão por trás do Dia Mundial da Internet Segura, na participação ativa das crianças e adolescentes na oferta de respostas para esses problemas. Porque a gente acredita que não é só o adulto que vai dizer para a criança o que ela tem que fazer e o que é certo ela fazer. Mas a gente tem que envolver a própria criança e adolescente a pensar que internet eles querem para o futuro deles, ou até que internet eles querem para o presente deles. e pensar o que as próprias crianças e adolescentes têm feito para construir uma internet mais positiva. Só para dizer o seguinte, é o meu post em uma rede social, é o meu comentário em um blog, é a minha mensagem para um grupo de comunicadores instantâneos. Cada pedacinho desses meus comportamentos na internet está ajudando a construir a internet. Se eu tiver contribuindo com pedacinhos de violência, com pedacinhos de humilhação, com pedacinhos de discriminação, com pedacinhos de ódio, eu vou estar fazendo a minha parte para uma internet mais bizarra, uma internet mais violenta. Mas se eu tiver diariamente no meu uso, nos meus cliques, nos meus usos cotidianos, dando contribuições com coisas positivas, com respeito e produzindo coisas legais, eu vou estar também fazendo a minha parte nessa internet mais positiva. Então, é essa a ideia. Da criança ao adolescente, à grande empresa, Google, Facebook, Microsoft, passando pelas escolas, estados, países, todo mundo tem o seu papel na construção do futuro da internet. A gente não pode deixar isso só na mão das grandes empresas ou dos grandes governos. Eu acho que a Joana pode explorar bem esse ponto, mas a própria proposta do dia é convidar todos os usuários, todos os tipos de instituições para fazerem a sua parte também nesse desafio de equilibrar direitos e deveres na rede. E, Jo, agora, para você comentar um pouco disso que o Rodrigo falou, aproveito e pergunto para você contar um pouco para todo mundo que está nos escutando agora e depois vai ver online o vídeo, quais são as instâncias mundiais em que se discute esse tema da internet como a internet é de todos, né? A internet não é de uma empresa, isso é tudo que o Rodrigo estava empatizando. E como que o Brasil vem participando disso? É, a governança da internet e a gestão da internet está se expandindo para várias esferas de políticas públicas nacionais e internacionais porque é isso que a gente está fazendo cada vez mais, está indo para o meio digital. Então, isso aí vai atingir até o meio ambiente, né? A gente está indo para o que tem gente que chama internet das coisas. Então, isso está se expandindo por todas as áreas de políticas públicas. mas, atualmente, os fóruns principais de debate sobre governança da internet se dividem em alguns órgãos do sistema das Nações Unidas, por um lado, e outras organizações da comunidade técnica, como é o caso da ICANN, o Internet Engineer Task Force, que é a força-tarefa de engenheiros da internet, que é onde os padrões, os protocolos são acordados. A ICANN trata de números e nomes de domínio, e aí as questões de política têm sido debatidas na parte de comunicação, na União Internacional de Telecomunicações, mas isso vem se expandindo e o tema da privacidade, por exemplo, já chegou com força no Conselho de Direitos Humanos, e hoje a gente tem um relator especial para o tema da privacidade por lá. O mandato dele foi inclusive criado agora. Então, a governança em uma esfera, ou um fórum ou outro, essa questão do modelo multissetorial, ou seja, a necessidade do entendimento de que tanto empresas, como sociedade civil, como governos, como a comunidade técnica têm que sentar juntos para pensar o futuro da rede, isso tem acontecido em alguns desses fóruns. O Brasil, com o Comitê Gestor da Internet, é um modelo de uma tentativa de debate político nesses moldes, né, a SaferNet até faz parte lá dos representantes de sociedade civil no Comitê Gestor da Internet, e isso tem se escalado e causado mudanças até na forma de fazer política em diferentes órgãos do sistema ONU, inclusive. Mas, o que acontece? Quando a gente abre para esse debate multissetorial, pode ser que as empresas comecem a ter mais peso nessas decisões, porque elas têm mais recursos para participar de todo esse embrólio, né. Então, novamente, a criação de consciência, educação, mais gente entendendo a relevância desses temas digitais, e a nossa missão para que isso aconteça como ativistas, como educadores, é justamente tentar traduzir isso, tentar traduzir para os temas da vida real, né. Então, voltando um pouquinho na pergunta da Débora, como fazer os educadores perceberem essa agenda, é trazer as coisas para o dia a dia, é falar dos nudes, é trazer a química para a cozinha, né, senão a gente fica na coisa muito abstrata, as pessoas não vão prestar atenção, e a pauta que está sendo discutida mais e mais nesse arranjo multissetorial, pode pesar mais para o lado do negócio e não o lado dos direitos humanos, e as coisas também têm que se balancear. E aí, nesse ponto, a criação de consciência é fundamental. A gente no Coding Rights não tem trabalhado diretamente com educadores, a gente tem feito oficinas, a Pri até participou, né, de uma, tentando trazer um pouco desse... explicar como as coisas funcionam, desmistificar um pouco as tecnologias, né. A gente não tem computação na nuvem, é um outro computador só, que não é o seu. Então, desmistificar essas coisas e tentar trazer para a vida real, e tentar fazer o tema mais suave, mais divertido, porque a internet é para a gente se divertir também, eu acho que é fundamental. Eu gostei muito dessa oficina que eu participei, mudou super a minha vida de educadora, depois ela é um marco na minha vida de pensar agora as formas de educar para o uso responsável, foi muito importante. E, Jô, eu acho que a gente não pode terminar esse Hangout sem falar um pouco do Marco Civil, e como está essa situação atual do Marco Civil, que foi essa... Porque tem gente que ainda não conhece o Marco Civil. Às vezes a gente cita o Marco Civil e as pessoas não sabem para que ele serve, que ele foi aprovado em 2014, que é uma legislação criada em consulta pública, que é reconhecida mundialmente. E qual a importância, ainda ele está sendo regulamentado, né? Conta um pouco para a gente que situação está o Marco Civil, e a gente sabe dessas ameaças, inclusive via Congresso Nacional, de querer acabar com itens do Marco Civil. E o quanto que isso é importante, que as pessoas, não só educadores, adolescentes também já poderiam começar a pensar na importância de a gente ter uma legislação como essa, que tem tudo a ver com o direito, com garantia de direitos e também de uso seguro. O Marco Civil é uma lei, né, que foi aprovada em 2014, depois de um longo processo de debate estrutural. As ideias principais que embasaram o texto vieram justamente de uma carta de princípios do Comitê Gestor da Internet, os dez princípios. e o Comitê Gestor da Internet nesse debate entre os diferentes setores, setor privado, sociedade civil, comunidade técnica e governo, tirou esses princípios. e depois eles foram rearranjados no debate para o Marco Civil, para a gente tentar assegurar o que deve reger os usos e as responsabilidades no uso da internet no Brasil. Hoje o Marco Civil assegura tanto direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a privacidade, o direito de acesso à rede, por um lado, e por outro também assegura características técnicas da rede, como a neutralidade, a interoperabilidade, a abertura. E é uma carta de princípios. Então, por essa natureza principiológica, quer dizer que ele tem essas ideias mais amplas, que precisam se concretizar por meio de decreto, que é um decreto da presidente. No momento atual, então, a gente tem essa lei, a gente tem esses princípios garantidos. É um caso de estudo no mundo todo, porque o Brasil é o único país do mundo que tem uma carta que se assemelha a uma constituição, só que para a internet, e aí ele precisa ser regulamentado. Pontos principais da regulamentação são justamente a neutralidade da rede e a privacidade. A neutralidade da rede assegura que os pacotes que transitam na rede podem chegar para você todos sem discriminação. Ou seja, se eu quero assistir um vídeo, se eu quero receber um e-mail, se eu quero te mandar uma mensagem de WhatsApp, não interessa. Você tem direito à conexão. Se não tem a neutralidade da rede, a internet seria como uma TV a cabo. Você tem que pagar o pacote tal para ter vídeo, você tem que pagar o pacote tal para ter áudio, ou VoIP, ou Skype. Isso está sendo regulamentado porque a neutralidade da rede, como não é absoluta, não pode ser absoluta, existem algumas exceções para garantir o funcionamento da rede. Então, essa é uma das disputas no decreto, como regulamentar a neutralidade de forma que a rede continue funcionando e que a gente não excrimine o direito de acesso, não excrimine tanto pessoas que podem pagar por acessos mais caros para acessar diferentes conteúdos, a gente não excrimine tanto pessoas que podem pagar por acessos mais caros para acessos mais caros, E outra parte que está por regulamentar são questões de guarda e acesso a registros de conexão dos usuários, o registro de acesso ao aplicativo, a seus dados cadastrais. Quais dos órgãos do governo tem o papel de assegurar que o Marco Seguro, será implementado, que esses direitos sejam garantidos. Joana, posso fazer uma pergunta para você? Peraí, quem está falando, Débora? Sou eu. É quem... Posso fazer, Pri? Pode fazer. Tá. Há duas semanas, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre sistema no colégio, e um professor me perguntou o seguinte, Débora, como é que o Brasil conseguiu aprovar o Marco Seguro da internet e nenhum outro lugar do mundo conseguiu ter uma carta como essa? E eu não soube responder para ele. Você pode comentar isso? Como é que a gente conseguiu? Posso. Eu fiz parte, também, próxima do processo que o Marco Seguro, quando ele estava no processo de redação, nas consultas, estava lá na FGV, a gente fez parte das redações, os que foram para consultas e tudo mais. E a resposta para essa pergunta é uma mistura de sorte, no contexto político, com o cenário global. O Marco Seguro, depois das consultas, quando já tinha um texto final, ficou parado. O Marco Seguro, depois da FGV, só voltou de novo a pauta, dessa vez como uma prioridade, por causa das revelações do Snowden, sobre táticas de vigilância, e porque no meio dessas revelações tinham revelações que diziam respeito à vigilância do Estado, das comunicação do Estado brasileiro, seja para presidente, seja para trás, ou seja, isso abriu uma janela de oportunidade, porque o Brasil se posicionou para se posicionar, se posicionou de uma maneira criativa e forte. Eu acho que o Brasil e a Alemanha se posicionaram de tal maneira e a Assembleia Geral da ONU questionando esse tipo de práticas. Então, o nosso governo tem que dar alguma resposta. Desde isso, até a parte de privacidade do Marco Seguro foi modificada bastante. que ficava tão bem no final, porque a guarda não estava na entrevista, e foi o tipo de guarda de aplicação que está hoje. Mas isso ajudou. E aí, a gente teve um aumento diplomático aqui no Brasil, que foi, em nome do Brasil, que mencionou o NET Mundial, talvez também no social, e era uma oportunidade também do Brasil mostrar para o mundo que tinha aqui uma Carta de Direito. Então, o Marco Seguro foi assinado durante a abertura do NET Mundial, trazendo para a pauta daquele evento essa ideia. Olha, o Brasil tem uma Carta de Direitos para a internet. Será que o mundo pode pensar nisso também? Então, essa era a que estava em pauta no momento daquele evento. Então, uma mestra. Cabe, só para terminar, lembrar que o Marco Seguro foi uma reação a um projeto de lei de cibersegurança, que era extremamente, com potencial extremamente danoso para a arquitetura da rede e os direitos fundamentais. Então, ele também nasceu, e a ideia dele também nasceu, já de uma articulação da sociedade civil contra um projeto de lei que podia prejudicar as liberdades da rede, o hotel brasileiro. Então, já tinha também gente articulada, a sociedade civil informada e articulada para tentar uma solução positiva. A gente estava falando da internet pura, essa falta de ter uma agenda positiva. foi daí que começou a ideia do nosso projeto. Então, foram vários momentos que demonizaram que a gente tivesse uma lei dessas no Brasil. Não é perfeita, claro, mas tem bastante pontos, bastante positivo. A Ana Maria, Ana Maria passando para você. Estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Está bem baixinho. Tá. Estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Joana, mas também pode ser para o Rodrigo. Eu gostaria de saber mais da sua oficina sobre pornografia de revanche, sobre como fazer nudes seguros. Porque a minha preocupação é que a maioria dos jovens, a maioria dos adultos, fazem nudes no relacionamento, normalmente não de forma segura, sem ter esse conhecimento técnico. quando... E a gente nunca sabe o que acontece quando o relacionamento acaba, né? Às vezes o relacionamento daquela paixão, mas quando acaba, se entra numa relação muito abusiva, entre homem e mulher, né? Então, eu gostaria... Eu sou psicóloga e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. É... Lá no dia tem detalhes mais elaborados, mas, para te responder rapidinho, é meio... É meio isso que você mencionou, né? Quando a gente está compartilhando imagens nudes, provavelmente a sua maior ameaça, num futuro, que você não sabe como as coisas mudam, vai ser justamente a pessoa com que você está comunicando. Então, além de pensar em usar canais criptografados, inseguros e cuidar do seu próprio celular, a dica é usar aplicativos em que essa imagem se autodestrói depois que ela é visualizada, né? Tem aplicativos que permitem você colocar um timer, né? Um reloginho para falar... Quando a pessoa olhar, a imagem tem que se destruir em tantos segundos ou minutos. Não pode deixar que o aplicativo... Tem aplicativos que não deixam você tirar screenshot, né? Foto da tela. Então, o Telegram deixa você fazer isso. Na época lá do... Que a gente fez a cartilha, a gente falou do Confid também. E tem outros aplicativos. Isso... Essa característica pensando só que o seu modelo de ameaça é a pessoa que está recebendo, né? Mas aí a gente pode falar também de... Que tem outros intermediários no processo da comunicação, que é quem... Seu provedor de conexão, seu provedor de acesso, que podem entrar pessoas na... Na comunicação, que chamam de man in the middle. Então... Aí nesse caso, usar aplicativos que têm criptografia, fim a fim, também é importante. Você vai mandar lá no Twitter, Joana, que vocês estão tweetando, o link, aquele link lá da... Da Tactical Tech, não é? Que tem todas essas sugestões de programas criptografados que você está falando. A gente mandou já o link do... Manda Nudes. Está no Twitter do CodingRest. Está no hashtag. Estou vendo que está todo ano no Twitter. A gente pode fazer um apanhado geral também e colocar na página do evento. E... Rodrigo, você quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Que eu já ia pedir os comentários finais. É... Só... Rapidamente... Eu vi que o Israel... Israel fez a pergunta também em relação à... A questão dos nudes, infografia de vingança. E... Como a Joana falou, eu acho que o... Só para alertar. A Cifranet tem um canal também de ajuda, que eu falei que é o canaldeajuda.org.br. Um dos temas que mais têm chegado lá. E isso que, para a oficina da Joana comentou, parte de criptografia, de bloqueio, não só das mensagens, mas também de configurar o próprio aparelho celular, são noções técnicas super importantes de educar também na escola. E por que não, né? Tem toda uma discussão e talvez mereça até um outro hangout sobre a questão da criptografia, né? Também alguns querendo associar a criptografia apenas como ferramenta de criminoso. E deixando de lado o aspecto de que a criptografia é vital também para a existência de grupos de direitos humanos, é vital para jornalistas e pode ser vital para, por exemplo, casais trocarem em segurança suas intimidades quando quiserem fazer isso. Então, é legal que as pessoas tenham uma percepção ampla sobre esse cenário. Então, para casos pontuais de adolescentes que tenham essa situação ou educadores que estão vivendo com essa situação de vazamento de nude ou pornografia de vingança, a gente tem lá o canaldeajuda.org.br. E já, então, queria só fazer um último comentário, Priscila, já talvez com considerações finais, recuperando essa questão de como é possível envolver diretamente os adolescentes, principalmente os jovens, nas discussões de governança da internet. São temas muito complexos, a Joana comentou algumas instituições muito complexas, técnicas também, que tratam do tema. Mas a gente tem, além do próprio Marco Civil, a gente tem no artigo 26 do Marco Civil, inclusive, um dispositivo que diz que todas as instituições de ensino têm o compromisso de também educar para o uso cidadão, o uso responsável e consciente da internet, o que é mais um dispositivo para estimular as escolas. Mas eu queria terminar dando o exemplo da experiência que a gente tentou de forma muito incipiente fazer desde o Fórum da Internet no Brasil em 2013, e fizemos em 2014 também, convidando os adolescentes diretamente para esse fórum. Adolescentes de diferentes realidades, de diferentes lugares do país, que foram dialogar diretamente com, o que a gente brinca, os pais da internet, esses engenheiros e as mães da internet que participaram da construção da internet no Brasil, levar os alunos, os estudantes, os adolescentes e jovens diretamente para esse espaço, para lidar com as discussões que estão acontecendo no mais alto nível sobre o futuro da internet. E nesse ano de 2015, o Brasil recebeu o Fórum Global das Nações Unidas na Internet, o IGF, a gente teve o prazer de participar na iniciativa do Comitê Gestor da Internet, do CGI, que foi o programa do IGF, né? Ficou mais de 60 jovens da América Latina e Caribe que participaram desse fórum de alto nível sobre governança na internet, mas não participaram só ouvindo, não. Participaram diretamente, contribuindo, profundo, questionando, e esse acho que é um exemplo muito bacana para a gente poder pensar em todas as escalas, né? Desde as pequenas assembleias, na própria escola, o educador possa ouvir o próprio aluno dentro da escola para definir qual vai ser a política de uso do Wi-Fi na minha escola. Vamos decidir isso junto com os alunos, para dar a voz e participação direta para eles e ao mesmo tempo dar responsabilidades também, para eles assumirem as suas responsabilidades na construção daquele ambiente digital ali, o Wi-Fi daquela escola vai permitir, né? Eu acho, gostaria só de terminar com esse convite, né? E destacar isso do ponto de vista de estratégia pedagógica, da gente não menosprezar a força das próprias crianças e adolescentes para nos ajudarem a encontrar soluções menos canetas, soluções menos conservadoras e talvez até mais interessantes do que as que a gente às vezes acha que são boas para elas, né? Então, seja na pequena escala da escola, do bairro, da Secretaria de Educação, ou mesmo em fóruns como o IGF, é fundamental ter espaços de participação direta dos adolescentes, das mulheres, das meninas e de todos os grupos que eles não podem falar por si e tem que testar intermediários sempre falando por eles. A internet traz essa grande conquista das pessoas poderem falar por si e participar da construção do seu próprio futuro, inclusive o futuro digital. Então, fico por aqui, mas às vezes eu agradecer toda a equipe do Educa Digital pelo engajamento no Dia Mundial da Internet Segura. espero que todo mundo tenha curtido e aproveitado. Eu gostei muito da conversa. Já conversei rapidamente com a Joana, mas eu sinto de gosto muito, queria até continuar mais a conversa com o trabalho que tem feito no Coding Rights. E é isso. Mas eu agradecer e parabenizar aí pela iniciativa. Contem sempre com a gente online ou offline para continuar essa conversa. Bom, Rodrigo, obrigada a você também. Jo, quer fazer suas palavras finais? Não, eu queria agradecer mesmo a conversa. Foi ótimo, eu tive até ideias, novas ações por aqui, aproximando com educadores. Adoro quando a gente se reúne para conversar e já tocam mais oportunidades para ampliar essa rede, né, que debate os direitos. Então, também vamos aproximar aí o Coding Rights e SaferNet e conversar mais. Beleza. Gente, num dia como hoje, que foi uma chuva em São Paulo, a conexão está super mal, super ruim, acho que mesmo assim a gente conseguiu. Agora que a Jo entrou no vídeo. O meu vídeo sumiu, não consigo mais colocar o vídeo, não sei o que acontece. Obrigada a vocês dois, obrigada a todo mundo que participou aqui do chat, obrigada a quem está vendo pelo YouTube, né, a Débora disse que tem várias pessoas ainda no YouTube. A gente vai colocar um apanhado de todos esses sites que foram citados aqui, lá na página do evento, do evento que está lá no Facebook, e no Twitter, tanto do Coding Rights, do Educa Digital, e da SaferNet também. E acho que fica mesmo um canal aberto aí para a gente pensar em como levar cada vez mais esse ponto, essa questão para os educadores e com certeza para os jovens. Jovens acho que podem nos ajudar muito a pensar em estratégias. Rodrigo, muito bem, muito bem pontuado. Se alguém, não sei se alguém que está aqui quer falar alguma coisa final, tem um monte de gente no chat aqui agradecendo, vocês estão vendo aí. E já já o vídeo vai ficar disponível online, e a gente coloca lá também para todo mundo ver. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para todos. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite.